E aí galera, bem-vindos ao canal Amazon Prof. Hoje estou recebendo o notebook de volta, o notebook da Dell, o Inspiron 3511. Ele já foi para o concerto uma vez, porque ele ficava só piscando, quando eu apertava para ligar, ficava só piscando a luz do LED da fonte, quando você conecta o cabo da fonte, ele fica piscando. Na verdade ele deveria ficar fixo e carregando o notebook, aí ele aparentemente carregava, só que o notebook não ligava, ele não dava boot. Aí ficava tela todo o tempo preta. Mandei para a assistência técnica, eles trocaram o processador, ele foi com um Atom 21 Gold, na verdade, e eles mandaram um Core 3 de 11ª geração, ok? E aí ele chegou, eu fui normal, estava normal, fui abrir ele, abri o outro notebook meu que eu tenho também, o meu, aí para mostrar, peguei a memória RAM do meu notebook de 16GB, e coloquei nele, não reconheceu. Aí eu vi que estava com um problema na memória RAM, no DIN, no slot B, no slot 2. Aí eu peguei a memória do slot 1, coloquei no slot 2, a mesma memória do próprio notebook, e também não adiantou, ele não dava boot. Aí eu tentei colocar as duas memórias, trocando de lado, fiz até vídeo sobre isso também, não adiantou. Ou seja, o slot 2 não funcionava, não aceitava nem colocar nenhum e nem dois memórias RAM no notebook. Tinha que colocar só uma memória no slot 1, o slot 2 não estava funcionando. Então, mandei aí para a assistência técnica, o meu aqui está na garantia estendida, né? Olha, por isso que é bom colocar a garantia estendida, galera. Só para mandar esse notebook na primeira vez, foi R$240,00. Para voltar, deve ter sido R$240,00 também. Olha aí, na primeira vez que eles consertaram. Imagine trocar peça e tudo, que foi trocado o processador. Aí, eu mandei de volta agora, foi mais R$240,00. Com certeza, para voltar, foi mais R$240,00. Mas tudo por conta da empresa, da Assurent, ok? E aí, essa empresa que fez o conserto da primeira vez e na segunda vez aqui, é o Notebook Fest, ok? Assistência técnica em São Paulo, autorizada. Então, ele chegou há pouco. Na verdade, chegou ontem, mas aí o pessoal do Correio só entregariam hoje. Eu fui lá buscar, por causa do horário. Eu estou tampando isso aqui com esse livro, porque aqui tem dados pessoais, entendeu? Mas ele está todo lacrado, como vocês podem ver, ó. Eu vou até levar, agora eu posso tirar. Todo lacrado, veio do jeito que eles mandaram. Pessoal, sobre upgrade. Ela disse no WhatsApp, entrou em contato comigo, que eu não poderia... Eles iam consertar, mas eles iam colocar um selo deles e eu não poderia fazer upgrade no meu notebook. Isso é sem lógica isso, porque podia ter estática, problema de estática. Interessante que o problema de estática teve que trocar processador na primeira vez. E agora o problema de estática teve que consertar a placa. Interessante isso, né? Aí, está aqui o cabo. Eu tive que mandar o cabo, eles botam um número, um adesivo. Eu acho interessante que teve que... Aí ela disse assim, se eu quisesse comprar, fazer o upgrade, eles já faziam para mim. Aí uma memória RAM de 8 GB que eu já tenho, eles queriam me vender por 240 reais. É brincadeira, né, cara? E se eu quisesse fazer qualquer upgrade nele, eu tinha que mandar para eles o notebook. Olha a conversa da mulher, cara. Fala sério, meu irmão. Eu entrei em contato com a Surant, eles falaram que não tinha problema nenhum fazer upgrade, não. Aí o que vai acontecer? Mas aí a ligação caiu, eu ia pegar mais informações ainda, mas eu vou, na próxima vez, eu vou ligar novamente, eu vou gravar a conversa. E eles falando que eu vou poder fazer upgrade ou não. Se eu puder fazer, com certeza, isso é um direito meu. Eu já comprei luvas antistáticas, pulseira antistática e a manta antistática. Vai servir para outros serviços também, né? Para outros serviços, é bom que protege. Aí eu vou fazer um vídeo gravando, abrindo esse notebook com a luva, com a pulseira e com a manta antistática. Aí eu quero ver qual vai ser a desculpa dessa assistência técnica, dizendo que a estática pode dar defeito, pode ter causado. Eu não posso ficar abrindo ele, não, que eu tenho que mandar para eles, a conversa deles. É muita brincadeira. Aqui, ó, eu expliquei tudo para eles aqui, ó. E aqui está a nota fiscal. Vamos ver aqui. O meu notebook não tem como trocar ele assim sem eu saber, porque o notebook da Dell é preto. É um preto forte, não é muito bonito, não. Aí eu comprei esses adesivos, entendeu? Eu adesivei tanto o meu notebook quanto o notebook da minha esposa, então é esse aqui. E aí eu vou fazer upgrade sim, com certeza eu vou fazer upgrade mesmo. Eu vou esperar chegar a manta e a luva, comprei no Mercado Livre, e a pulseira antistática, e vou abrir ele com esses itens. Aí não vai ter perigo nenhum. Aí eu quero ver... Primeiro eu vou falar com a Surit, vou gravar falando com a Surit, e disserem que não tem problema nenhum, e eu vou falar que eu vou usar proteção antistática para ver qual vai ser a opinião deles. Está aqui, ó. Eles colocam isso aqui, ó. Eles colocam adesivo, ó. Colocaram adesivo aqui, e aqui. E aqui também, ó. Então eles encheram de adesivo para eu não abrir o notebook. Os caras são de brincadeira, né, irmão? Rapaz, isso aí não deu problema, isso aí já veio com problema, cara. Esse notebook já veio com problema. Ele ainda está aqui na capa ali, da caixa, dizendo que eles consertaram também, trocaram o sistema operacional. Eu mandei resetado para eles, restaurado de fábrica, aí eles tiveram que instalar novamente. Isso aí é para ganhar dinheiro da empresa, mas não tem nada não. Eles instalaram o Windows, para mim não tem problema não. Vamos ver se o Windows que ele manda vem... Ó, o Dell, ó, o nome Dell. Vê aqui se eles mandam ele já ativado, o Windows ativado. Com certeza eles devem colocar o Windows original, né, ativado. Você não vai usar ativador. Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, mas... Sei lá, cara. Aqui, ó, sobre o sistema. Sobre. Ó, o Windows... É um Core i3, continua o mesmo Core i3, ó. 11, 15, G4. Então ainda continua o sistema. É o mesmo processador. Windows 11, ó. Ah, esse aqui deve ser original. Porque é o Home. O meu estava era com o Pro. Que eu uso ativador, claro. Então tem o Windows 11 original aí. É bonzinho. Bacana. Cara, economizado, ganha dinheiro bom, né? Funcionando normal. Claro. Vai depender agora. É na hora que abrir, colocar a memória RAM nele. E ver se ele vai estar funcionando normalmente, entendeu? Isso aí só eu posso saber depois que chegar a luva. Eu não vou abrir antes. Ok? Ó, 118 GB. Se eu quero colocar uma de 512, eu tenho 512. Cara, não tem sentido. Eu tenho uma memória... Eu tenho um SSD NVMe 2 de 512. E tenho mais memória RAM. Eu vou ficar usando esse notebook com 128, cara. Porque eu tenho que mandar para eles. Para eles poderem colocar a memória RAM. E vender a memória RAM deles. E vender o HD. Nunca, meu irmão. Não tem nem lógico isso aí, cara. Certo? 8 GB. Então, vamos ver aí. Quando eu puder abrir, eu vou mostrar para vocês. Tá, beleza? Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Marquezinho de notificação. E aí, eu vou estar mostrando para vocês como vai ser. Chegou muito rápido, viu? Para mim. Foi em 5 dias, chegou em São Paulo. E mais 5 dias, chegou aqui na minha casa. E eu não gastei nada por isso. Só precisei entrar em contato pelo aplicativo Mercado Pago. Porque é da garantia estendida do Mercado Livre. Que trabalha com a Surrent. Então, foi tranquilo, viu? É fácil entrar em contato. É fácil resolver. Eu gosto muito da garantia estendida da Surrent. Beleza? Falou, valeu. E aí, eu vou mostrar para vocês.